Agora, na dimensão da percepção, aquela dimensão onde o aluno sente a informação, trabalhando com a dimensão, nessa mesma dimensão, trabalhando com o intuitivo. Então, o aluno que tem esse estilo de aprendizagem voltado ao lado intuitivo, tem como características principais obter a informação de forma externa, através da percepção indireta pelo inconsciente. Ele usa bastante a parte especulativa, a parte imaginativa. São inovadores, são curiosos, inclinados a irem além dos fatos. Então, através da interpretação e da teoria, eles conseguem processar, ou melhor, perceber melhor essa informação. Na sala de aula, o comportamento deles está relacionado a ser muito bons em conceitos novos. Eles gostam de inovação e de complicações, problemas mais complexos. Não gostam de repetições e muitos detalhes. E sentem-se confortáveis com as abstrações. Além de ser muito rápido, porém, são extremamente descuidados. Veja bem, o que eu falo do item de ser descuidado, não interpretem como sendo todo professor é descuidado. Aqui é apenas a relação do estilo de aprendizagem do intuitivo. Então, o que ele coloca no seu estudo, no seu trabalho, nessa pesquisa, ele chegou a fazer uma verificação de acordo com a proposta de Jung. Então, não interpretem como todo professor e pesquisador é descuidado, por favor. E com isso, nesse estilo intuitivo, as estratégias que estão voltadas a esse caso, é que o professor, ele deve propor que os alunos estabeleçam relações do novo conteúdo com o conteúdo já aprendido. Inclusive em outras disciplinas. A Ausubel, que idealizou a ideia, não, idealizou a condição da aprendizagem significativa, classifica isso como sendo subsunçor. O aluno, ele já conhece um determinado elemento, que ele pode dar suporte a outros elementos. Então, a ideia do subsunçor, proposta por Ausubel, que nós vamos discutir no outro módulo, no módulo voltado a aprendizagem significativa, é exatamente essa. As ferramentas que podem ser utilizadas para esse tipo de estilo, são as ferramentas mais utilizadas, vamos dizer assim, são a construção dos mapas, principalmente os mapas mentais e os mapas conceituais também, porque existe uma diferença entre mapa mental e mapa conceitual. Então, o mapa mental, ele traz mais uma ideia, enquanto que o mapa conceitual, ele faz uma relação entre conceitos. Então, isso daí a gente vai discutir quando for trabalhar com as ferramentas, com os aplicativos, as metodologias e as estratégias. Então, aqui, como sendo aí uma das ferramentas mais utilizadas para a construção dos mapas mentais, nós temos o Google, que é a excelente ferramenta. Temos também a ferramenta FreeMind, que também constrói esses mapas mentais. A ferramenta FreePlane, então todas essas ferramentas são ferramentas para a construção dos mapas mentais. Tem a XMind, que também é uma excelente ferramenta, fácil de utilizar. Temos a MindNode, a MindMeister, que essa também é muito boa, muito utilizada na educação. Eu gosto bastante de trabalhar com a MindMeister e com a Google. E a Stormboard. Então, todas essas ferramentas são ferramentas para a construção dos mapas mentais, que vão favorecer esse estilo de aprendizagem intuitivo do aluno. A印 já vem aqui. Então, as faritas são ferramentas para a construção dos mapas mentais.